Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e hoje eu vim trazer aquela maquiagem simples onde você não vai usar base e que você pode colocar por baixo da sua máscara protetora contra o Covid Música 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 Então eu trouxe uma maquiagem que você pode fazer rapidinho de forma que você não precise fazer nada muito pesado muito carregado, com muito produto Mas antes de te mostrar como que eu fiz essa maquiagem aproveita agora e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita curte esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e não deixe de ativar as notificações pra você saber quando vai ter vídeo novo aqui no canal Agora eu vou te ensinar como eu fiz essa maquiagem e fica atenta, preste atenção porque tem dica a caminho Vamos começar essa maquiagem utilizando esse primer que tem ação anti-aging e também é antioxidante ele dá uma hidratada no rosto então eu passo nas áreas de bochechas e testa e depois eu venho com um corretivo esse corretivo é da cor da minha pele então ele resolve super bem as camuflagens que eu quero fazer então áreas onde eu tenho espinha algumas manchas algumas sombras como olheiras ele cobre tudo o que eu quero e eu estou utilizando aí um pincel língua de gato porque ele vai depositar esse corretivo exatamente no lugar onde eu quero e aí eu venho com essa esponja que aí ela está umedecida e vai deixar todo esse corretivo bem, bem suave não vai ficar nada marcado se você não tiver uma esponjinha pequenininha só para a área dos olhos como eu tenho você pode usar a ponta da sua não tem problema nenhum e não há necessidade alguma agora é a hora de você matificar cuidado, não pese muito no pó porque senão vai marcar suas linhas de expressão então eu boto um tiquinho na tampa e vou fazendo assim essa poeirinha em todo o rosto usei tudo e assim, bem suave e aí eu vou utilizar agora uma sombra marsala para a gente fazer, sabe o que? um delineador nesse tom de marsala com a sombra mesmo para ficar uma coisa bem fácil então aí eu vou depositando com esse pincel chanfrado e vou colocando no lugar onde realmente seria um delineador viu? só depositar agora eu pego esse pincel de esfumar e vou passando ele bem na bordinha você pode ver que eu estou esfumando em cima mas parte dele está pegando a beiradinha a ideia é você não pegar e esfregar em cima da onde você botou a sombra senão ela vai espalhar pela pálpebra toda e vai perder a ideia de delineado então você vai dando aquela disfarçadinha depois vem com o pincel sujo e faz esse puxadinho de gatinho o gatinho vai dar uma elevada no seu olhar e vai deixar aquele olhar assim olha, é mais gatinha de ser aí desse lado eu já fiz tá vendo? botei bem rapidinho para mostrar o efeito embaixo a gente faz o que? a mesma coisa pega o pincel que já está sujinho e passa embaixo para a gente fazer o equilíbrio olha, e uso esse aplicador de máscara de cílios eu uso como escovinha eu amo esse aplicador ele é perfeito escova super bem as minhas sobrancelhas olha, agora é a hora do iluminador como a gente vai mostrar os olhos passa embaixo das sobrancelhas para dar aquela levantada e aí no cantinho do olho para ficar aquele pontinho de luz e também dá um capricho máscara de cílios não precisa nem falar, né? é totalmente necessário em momentos de maquiagem com máscara então, ó abuse e abuse da máscara de cílios coloque quantas camadas você quiser aí é simplesmente o pulo do gato é você utilizar um lip tint como blush e você vai dar cor sem que o produto transfira para a sua máscara normalmente esse lip tint mais líquidos ele adere mais à pele e não transfere tanto então eu aplico com a mão mesmo já deixa o rosto assim bem rosadinho e também aplico nos lábios lembrando que os lábios você precisa estar com ele hidratado para você poder passar e dar um efeito bonito na boca deixar aquela boca com um ar de saúde a gente finaliza com o que? com um iluminador claro aquele que a gente coloca assim só para quando mexer com o rosto dar aquele brilho dar aquele realce pontinha do nariz e por que não? e aí você coloca a máscara e olha como é que dá aquela realçada no olhar já não fica aquele olhar assim tão perdido quando você vai tirar a máscara pronto tá aí aquela maquiagem suave mas você também não tá com com o rosto dividido muita maquiagem nos olhos e nada embaixo e fica tudo muito natural espero que você tenha gostado e já sabe se tiver alguma maquiagem que você gostaria que eu fizesse é só colocar aqui embaixo nos comentários então é isso espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje se gostou não esqueça de compartilhar esse vídeo com a sua amiga que é preguiçosa que não gosta de fazer uma maquiagem mostra pra ela que é simples assim então é isso grande beijo pra você e até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto